A sobrinha do apresentador William Bonner, a jornalista Luísa Tenente, quebrou o protocolo ao vivo na Globo e mandou uma mensagem para a apresentadora Fátima Bernardes, que claro, como fez parte da sua família durante mais de 20 anos, ela fez parte mesmo e virou ali uma tia eterna. Inclusive, a Luísa Tenente trata a Fátima Bernardes até hoje como tia. E a mensagem que ela disse, gente, durante o programa ao vivo, o encontro, está emocionando muita gente, já já colocamos para você, porque a matéria, olha só, nos principais sites, inclusive no site da Globo. Esse aí é o próprio site do G-Show, falando a respeito dessa situação envolvendo a Fátima. Mas antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho pra estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real. E claro, clica no gostei, clica no joinha. É fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando, você pode dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando, me seguir lá no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Tem sempre coisa bacana pra você. Tudo aconteceu, gente, porque com a saída da Fátima Bernardes, que pra você que ainda não sabe, está enfrentando nesse momento um câncer de útero na sua fase inicial, a substituta da Fátima, que é a Patrícia Boeta, chamou ali a Luísa Tenente pra que ela desse uma palavra amiga pra Fátima, pra quem ela, claro, até hoje considera como tia. A Luísa Tenente, então, quebrou o protocolo, né, porque a Luísa, ela participa daquele quadro chamado G1 em um minuto, que traz as principais notícias do portal de notícias da Globo, o G1 até o programa do encontro. E aí, ela passou uma mensagem amiga e muito bonita pra Fátima. Vamos ver o que ela tem pra dizer? Coloco na tela pra você, porque é um momento que teve grande repercussão. Olha só. Queria dizer que desde pequena, ela sempre foi meu exemplo de otimismo e força. Quando tudo parecia que ia dar errado, e as coisas não estavam no caminho certo, ela sempre mostrava que era possível ver o lado bom. Olha só. E aí, uma imagem da Luísa com a Fátima Bernardes. Aqui a Luísa ainda bem pequena. E a Fátima aí segurando ela. A gente lembra que a Luísa é sobrinha de sangue, né, do William Bonner. E a Fátima, claro, como era casada com o William, acabou tendo toda essa relação entre elas. E aqui a Luísa continua. A gente tem que pensar que foi um diagnóstico precoce, que ela é uma pessoa muito forte, vai dar tudo certo, e vai ser algo rápido. Como mandei na mensagem pra ela ontem, a música continua. Mensagem muito bonita da Luísa Tenente nesse momento. É isso, gente. Muito obrigado. Te encontro na próxima conexão do TV News Noir. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.